Nós estamos aqui conversando com a jornalista Silvia Salgado. E Silvia, então o que a gente percebe é uma massificação das notícias negativas pela necessidade de audiência, pela necessidade de vender jornal, vender revista. Eu queria saber o seu ponto de vista com relação a isso. E tem uma coisa também que tem que levar em contra, a morbidez do público. Que gosta da tragédia ali. Mas Silvia, eu sou, a minha formação é jornalística e eu gosto muito de psicologia. E leio muito coisas dessa área. Outro dia tivemos aqui até um bate-papo com o Luciano de Minas, uma grande psicóloga. E eu percebo, quer dizer, para mim está claro, eu perguntei a ela e ela também respondeu que sim. Para mim está claro o seguinte, esta massificação de coisas mórbidas, de coisas negativas, isso influencia no comportamento da sociedade e do ser humano. Porque você incorpora essas coisas ruins, você fica até depressivo quando vê essas coisas. Eu cheguei ao ponto, poxa, eu não aguento mais ver isso que está passando na televisão. Essa história de realengo. E aí explora daqui, explora dali, vai para o rádio, vai para a televisão, vai para o jornal. E é o tempo todo, entendeu? Então eu acho que a gente precisa repensar um pouco essa forma de divulgar, de difundir as notícias. É. Tem que... Tem que enfocar? Tem que enfocar, claro. Lógico. Claro. Porque o público quer ver isso. Claro, tem que saber, tem que saber. Tem que ficar informado. Agora, o formato disso aí, a quantidade, a overdose, a exploração... A exploração. A overdose. Você falou a palavra correta. Eu me lembro que o Saudades do Jornal do Brasil, vamos dar um exemplo, que teve o segundo caderno, o caderno B do Jornal do Brasil, foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Caderno B. Era, escrevia, Clarice Lispector, Crônicas, Carlos Dumont de Andrade, Fernando Sabino, Carlinhos de Oliveira, Rubens Braga, Rubens Braga. Quer dizer, era assim, eu acordava de manhã cedo para pegar o jornal. E obrigar, minha irmã queria, mamãe queria, papai foi, me deu de presente uma assinatura do Jornal do Brasil. E eu tenho hoje um baúzinho... Só um parênteses, hein, que bons tempos que o presente que papai nos dava era a assinatura do Jornal do Brasil. Eu ganhava coleção de Monteiro Lobato. Não é verdade? A gente ganhava livros. Mas aí você viajava ali com o caso do Monde de Andrade, Carlinhos de Oliveira era mais cáustico, tinha Clarice Lispector, eram crônicas da vida, enfocadas, né? Sob outra ótica, eram outros tempos. Hoje eu tenho um baú com muita coisa que eu guardei ao longo da vida recortada. Hoje eu recorto muito pouco, quase nada. Eu recorto uma crônica dos Ueni Ventura, Cacá Diegues que escreve bons artigos no Globo. Mas é difícil você encontrar uma coisa que te... Até por falar nessa massificação em notícias ruins, o jornalista Gilberto de Menstein, da Folha de São Paulo, há anos atrás eu fui até um congresso em que ele colocou isso muito bem. Ele fez na Folha de São Paulo uma campanha pelas notícias boas. Ele fez uma página em que ele saía pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, procurando coisas relevantes, né? Coisas que dignificassem a existência. Porque o que a gente tem hoje, ao ler os jornais e ver o Jornal Nacional ou qualquer jornal, você tem vergonha de ser humano. Exato. A semana passada, na quinta-feira, eu estava no Rio, quando aconteceu, a quinta-feira que aconteceu, a chacina de Realengo. Cheguei a Câmara à noite, escrevi e disse que situação passava, por mais que ele ganhe, o William Bonny e a Fátima Bernardes, de ter que dizer para a gente, para o Brasil, boa noite. Né? Ele tem que dar um leve sorriso e dizer boa noite. Como, cara pálida. Boa noite. Né? É verdade. Isso deprime. Não é eu acho que a gente tem que colocar a sujeira ou a notícia ruim para baixo do tapetão. A gente tem que noticiar. Mas eu estou achando que é uma exploração desmedida dessas coisas. Isso está influenciando o comportamento do ser humano. E aí é o mundo inteiro. E aí você falou, claro, existe a morbidez das pessoas, entendeu? Existe esse sentimento, não, isso, eu quero ver sangue. Existe essa sensação de muita gente. É a banalização. Exato. Que banalizou-se. Ninguém, né? É lógico que na chacina de Realengo, eu acho que quem melhor expressou isso, o jornal que melhor expressou foi o Diário de Pernambuco. Ele colocou a manchete. Doze mortos e 190 milhões de feridos. Isso. Eu achei, né? Perfeito. Todos fomos atingidos no coração. Uhum. É verdade. Mortalmente. Estamos aqui vivos, mas fomos, né? Morremos muito ali. Porque não era uma coisa de Brasil. O Brasil não tinha isso. Agora vamos dar um bocadinho esse foco também. Porque senão daqui a pouco... Vamos falar das coisas. Eu quero saber de Silvia. E Cristiano estava falando aqui comigo. Silvia do teatro. Silvia de música gosta. Já foi dirigida até com o nosso amigo Capi. Agora é. Participou do concurso agora de marchinhas em São João da Barra. Na nossa vizinha São João da Barra aqui. Eu tenho... Eu sou apaixonada pelo jornalismo. Sou apaixonada pelo teatro. E sempre sonhei em... Montar um texto teatral. Sempre sonhei. Fazer uma peça dirigida por Capi. Que eu tenho maior admiração por ele. E... Acabei realizando. Chamei um grupo. Chamei Capi. Escolhi um texto de Sama Sete Moga. Muito interessante. Montando-se. E fiz também algumas... Escrevi para balé. Argumentos para o balé. Para dois espetáculos. É assim... Tenho vontade de estudar. A carpintaria do teatro. Para escrever para o teatro. É um sonho. Sonhar não está proibido. E como é que foi esse concurso lá de Marchinha? Ah, o concurso de Marchinha foi uma brincadeira. Uma brincadeira deliciosa. Claro, claro. Porque... São João da Barra saiu na frente, né? Do interior do estado do Rio. E fez o concurso de Marchinha. Existe o concurso de Marchinha. Na Fundação Progresso. Na Fundação Progresso. Que é muito interessante. Que eu vou todo ano. É verdade. E eu sou apaixonada por Carnaval, por Marchinha. Aí eu soube que tinha poucos inscritos. E fiquei com pena. Ah, eu falei... Eu tenho um amigo, José Renato Wagner, que tem uma Marchinha muito bonitinha. Me dá um beijo. Eu brincando com o José Renato. Falei, José Renato, faz uma Marchinha. E fiquei no pé dele. E foi prorrogado a inscrição. Falta até de quórum. Aí eu cheguei na casa dele, uma quinta-feira, em Atafona. Ele falou, ó Silvio, eu fiz a primeira estrofe. Aí eu gostei, adorei. Eu e Cristina, minha irmã, completamos. José Renato fez a harmonia. E nos escrevemos de brincadeira. E foi ótimo. Que é dançar carnaval, dançar Marchinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Campos teria chance de fazer o que o Rio está fazendo? O carnaval de rua voltou no Rio de Janeiro, de uns anos para cá. Você acha que, eu me lembro, alguns anos atrás, que a gente ia para o carnaval na rua mesmo, batucada. Ah, César, tem me batido demais contra isso. Você acha que tem como acontecer isso em Campos? Eu acho que o problema com o campista entregou a sua vida para o poder público. Você acha isso? Entregou a sua criatividade para o poder público. Eu era criança, saía a boneca, passava a boneca na rua de sede, passava o boi pintadinho. A gente empanhava a lata de banho de porco. É verdade. Saía batendo. É verdade. Minha avó improvisava ali o mascaradinho. E os mascaradinhos todos com o rapaz que trabalhava lá em casa, vigiando a gente. Você, em Campos, véspera de carnaval, uma semana antes do carnaval, ninguém põe uma máscara. Eu fui aos bais que eu frequento e propus que fizéssemos um boi, que fizéssemos um bloco para rodar o quarteirão. Aí me perguntaram, e o patrocínio? Aí eu pergunto, para brincar carnaval, para você botar um carro de som, o seu carro, botar uma camiseta, precisa de patrocínio? Não. Virou um negócio. Virou um negócio. Então, espera-se para a prefeitura decidir. Então, o campista, que já foi valente, que já foi criativo, já foi desbravador, cruzou os braços. Prefeitura rica, royalty, a prefeitura que faça tudo. Eu não estou discutindo carnaval fora de época. Perfeito, perfeito. Eu estou discutindo a postura do campista. Perfeito, perfeito. Você vai a São João da Barra. É o comportamento nosso. Nosso. Vamos incluir nisso aí. Primeiro dia de fevereiro, os mascarados estão na rua. O povo já está brincando, as marchinhas estão totando. É, porque São Ranabá tem, né? É verdade. É verdade. Carnaval antigo. Carnaval antigo. Que eles expulsaram o Trio Elétrico. Quando chegou o advento do Trio Elétrico, que ia acabar com aquele carnaval romântico de Colombinas e Pierrois, ele levou dois anos ali, depois despachou e voltou a fazer o carnaval. O carnaval de São João da Barra é veneziano, é bem europeu. Eles mantêm as máscaras europeias, venezianas. Eu fico triste com o campo, escrevi muito sobre isso esse ano, de ninguém se levantar. Não tem um batuque, não tem nada que lembre que é carnaval. Eu fiz questão de sair na quarta-feira, na quinta-feira, rodei pela cidade em busca de uma foto para ilustrar a minha coluna, para fazer um texto de legenda. Não encontrei um mascarado. Não encontrei ninguém batendo uma lata. Isso aí não precisa de poder público. O campista não é agente mais da sua história. Agora, Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem saudade de alguma coisa, de tempos idos, de tempos atrás? Ah, a gente morre de saudade. De quê, por exemplo? Do carnaval. Da paisagem campista. Da paisagem do monitor campista. Deixaram assassinar o monitor campista. Eu achava que quando demoliram o Trianon, que nós nunca mais íamos passar por nada semelhante. Porque adquirimos consciência na pancada, na dor, no sofrimento. Eu achava que ali o campista tinha perdido a lição. Mas não. Porque em 2009, o monitor foi covardemente fechado. E quase ninguém falou nada. Era para campos, a sociedade campista, se unir e pegar o monitor e lutar para que ele ficasse aberto, mantivesse aberto. Porque ele nasceu junto com o campo. O campo foi fundado num ano e foi fundado no outro. O monitor campista não é um jornal. Ele é a história de campo. E que nós deixamos fechar. Não sabemos aonde estão os arquivos, a nossa história, a nossa vida. Não sei para onde foi. Ninguém sabe hoje, tá? Eu procuro saber, até agora, ninguém me disse. Silvia está no Rio. Eu soube que foi para Vitória. Não sei. É verdade. É, e tem que tomar uma providência com relação. O que você falou ali, está registrado a nossa história. A nossa história. A nossa vida está ali. É, o monitor, quantos anos? Cento e... 70 anos. O grupo que tentou resistir era um grupo muito pequeno. Eu fazia... Você também fazia parte dele. E a gente até tentou ir ao Rio de Janeiro, falar lá com o chefão de diários associados. Mas é uma pessoa altamente burocrata, né? O jornal dá lucro ou dá prejuízo, então vamos fechar. Não existe sentimentalismo. E ele foi muito claro. Eu estou tratando de um negócio. Eu não estou tratando aqui de sentimentalismo, né? Tudo bem, Cristina, mas podia arrendar com grupos, né? Mas o grupo que resistiu era um grupo muito minguado. E a gente tentou, mas realmente vai perder mais, Silvia. Vai perder mais, né? Eu vejo na questão arquitetônica, por exemplo, nós estamos perdendo a cada dia. O solar de Solano Braga, por exemplo, que poderia ser uma excelente galeria de artes, né? Já pensou aquilo ali transformado na galeria de artes? Os casarões estão indo embora. O asilo do Carmo está na situação em que está. Então, eu acho que o campista há uma paralisia das consciências, né? Porque essa terra é uma terra guerreira. Foi. Se sabe que foi. E, de repente, a gente vê se esvaindo, né? Todas essas coisas que são... Se desfigurando, né? Exatamente. Eu vejo o Campos uma mulher rica, sem rosto. Você não sabe quem é essa mulher. Sabe-se que é a bolsa, né? É cheia de grana. É cheia de dinheiro. Vamos interromper só um pouquinho, Silvinho? Porque a gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa mulher com a bolsa cheia de grana.